Oração para a pessoa te ligar bem rápido Nossa Senhora do Desterro, faça com que, digo o nome da pessoa, onde estiver ou com quem estiver, pense em mim. Faça que ele me abrace ainda hoje apaixonado e arrependido. Desenterre tudo o que está impedindo que, digo o nome da pessoa, venha para mim. Afaste todos os inimigos e que ele não tenha pensamentos para mais ninguém e outras coisas. Que, digo o nome da pessoa, pense em mim, me telefone e me ame. Confio no seu poder e sei que serei atendida. Nossa Senhora do Desterro, ajude, digo o nome da pessoa, de onde estiver ou com quem estiver e faça que ele me ligue ainda hoje. Me abrace apaixonado e arrependido. Desenterre tudo o que está impedindo que, digo o nome da pessoa, venha para mim. Afaste todos os inimigos e pessoas que não desejem nossa felicidade e que ele não tenha pensamentos para outras coisas, mulheres e que somente pense em mim. Me abrace e me ame loucamente como nunca amou ninguém. Assim seja. Amém.